Realmente o mês de julho foi um mês de muito exagero. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu então vou mostrar pra você a segunda parte de tudo aquilo que chegou no canal no mês de julho até o dia 11 de agosto. Traduzindo, estou limpando a minha caixa postal mostrando pra você tudo que chegou aqui no canal. Muito bem, quero começar com uma livraria que é um espetáculo, uma livraria que merece que você dê uma olhada antes de você comprar o seu livro. Então, você tá comprando o seu livro e aí você quer saber se tá comprando ele pelo preço melhor, é num lugar realmente seguro? Pesquise lá nas livrarias Família Cristã, com certeza você vai achar um precinho camarada, um precinho que muitas vezes é mais barato do que aonde você tá comprando e um site confiável, um site que vai te entregar com certeza o seu livro, ok? Livrarias Família Cristã é parceiro aqui do nosso canal, então você comprando lá, você ajuda o nosso canal também, ok? Mas deixa eu mostrar tudo que ela me enviou. Vamos começar com um livro sensacional, que é um livro que todo mundo quer e eu ganhei lá das livrarias Família Cristã, que é aqui ó, Ensinamentos da Torá. Não sei se tá dando pra ver aí certinho, que livro sensacional. Eu vou ter que abrir, da Thomas Nelson Brasil. É uma bíblia de estudo que vem só os cinco primeiros livros da bíblia, só o Pentateuco. Uma bíblia de estudo do Pentateuco, né? Olha só que coisa sensacional isso aqui ó. Olha que diagramação, com vários comentários, tem mapa, tem foto. Deixa eu ver se tem aqui um diagrama. Tem uns diagramas muito bonitos aqui ó, umas tabelas muito bonitas pra você estudar o Pentateuco, pra você estudar a Torá de uma forma como você nunca estudou. Ensinamentos da Torá, da Thomas Nelson Brasil. Lembre-se, compre lá pelas livrarias Família Cristã, que você vai estar ajudando o nosso canal também, ok? Todos os links dos livros que eu vou mostrar estarão lá embaixo na descrição desse vídeo. Não satisfeito em me enviar aquele livraço, Ensinamentos da Torá, as livrarias Família Cristã também me enviaram esse daqui ó. Comentário Bíblico Mood. Esse aqui é do Antigo Testamento, a editora é Batista Regular. Olha só o calhamaço. Agora eu tenho um comentário bíblico muito top aqui na minha estante. Eu acho que eu não tinha nenhum comentário bíblico desse jeito. Tenho quase certeza que não. Comentário bíblico assim eu não tinha nenhum. E agora tem esse daqui. Esse é o do Antigo Testamento. E ela também me enviou o do Novo Testamento. Olha só. Muito bem. Muito obrigado às livrarias Família Cristã. Além disso, ela enviou pra mim o Meu Plano Perfeito da Thomas Nelson Brasil. Olha só. Aqui dentro tem uma agenda. É mais voltado pro público feminino. Mas tem uma agenda que tem pra você organizar a sua agenda, a sua casa, os seus relacionamentos, a sua fé, trabalho e vida pessoal. Você organiza toda a sua vida com essa agenda aqui. Com certeza a esposa vai querer isso daqui. Muito bem. Lembre-se, os links estão lá embaixo. Você comprando por esses links, você ajuda o nosso canal. Mas vamos embora que tem muita coisa pra mostrar aqui ainda. Muito bem. Quem me enviou também um livro aqui foi A Nova Fronteira. Eu acho que é o primeiro livro, ou o segundo livro, no máximo, que eu recebo dessa editora. Ela me mandou esse livro aqui. É de uma coleção. A coleção é a coleção Clássicos de Ouro. François de Mauriac. Não sei se é assim que fala o nome dele. O Filho do Homem. Bem, vai falar sobre a vida de Jesus. Eu dei uma olhada aqui. Essa coleção, eu sei que tem outros livros muito interessantes, que eu tenho muito interesse em ter também. Mas acredito que o meu canal ser um canal teológico, mais voltado para assuntos teológicos, me enviaram esse daqui, o que eu tenho muita vontade de ler. Prêmio Nobel. Olha só. Alguém conhece esse livro? Eu, sinceramente, não conhecia. Mas fiquei interessado. Se você conhece, deixe lá embaixo, nos comentários, se você já leu, se você sabe do que se trata, se é bom esse tipo de coisa. Bem, quem me enviou também foi a editora Petra. Eu acho que é do mesmo grupo, inclusive, da editora Nova Fronteira. E ela me enviou minhas primeiras histórias da Bíblia. Uma Bíblia infantil aqui, que vem com o nome do padre Reginaldo Manzotti lá em cima. Olha só. Esse é um padre que está muito hypado no meio católico, né? Estão fazendo tudo com ele. Bíblia infantil, todo tipo de livro. Estão publicando até lista de supermercado desse padre, hein? Bem legal aqui. A Bíblia é muito bem feita. Olha só. A Bíblia é muito legal. E Bíblia é Bíblia, viu, meus irmãos? Católicas, protestantes. Óbvio que tem um pouquinho de diferença naqueles livros apócrifos e tal. Mas não é o caso aqui dessa Bíblia. É muito bonitinho. Muito bonitinho. Com certeza a minha pequenininha vai adorar. Muito obrigado à editora Petra por ter me enviado essa Bíblia. Muito obrigado mesmo. Obrigado por vocês confiarem no canal. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês uma coleção que eu comprei lá nas livrarias El Shaddai. Outra livraria que você deve dar um pulinho lá antes de comprar o seu livro. Porque com certeza vai encontrar um precinho bacana também. Então eu fiz compra, esse daqui não me enviaram. Eu comprei. Estava muito, muito interessado nessa coleção do Douglas Wilson. Que é a série best-seller sobre família. Então nós temos aqui Reformando o Casamento. Tudo do Douglas Wilson. A vida conjugal conforme o Evangelho. Temos ainda o marido federal. A liderança bíblica no lar. Também do Douglas Wilson. Aí nós temos Os Frutos de Suas Mãos. Esse daqui da Nancy Wilson. Que tem como subtítulo O Respeito e a Mulher Cristã. Temos ainda Futuros Homens. Futuros Homens. Criando Meninos para Enfrentar Gigantes. Também do Douglas Wilson. E por último nós temos aqui Fidelidade. Como ser marido de uma só mulher. Do Douglas Wilson. Todos eles pela editora Clyde. Centro de Literatura Reformado. Bem. Eu só achei lá na El Shaddai. Essa coleção. Muito. Com um precinho bem bacana. Com um precinho bem legal de se comprar. Estava mais barato do que nas lojas americanas. Então. Valeu muito a pena. E aí o pessoal da El Shaddai me enviou. Entrou em contato comigo e perguntou se poderiam me enviar livros. Eu não gosto muito de receber livros. Mas aí falei para eles que abriu uma exceção exclusiva para eles. É verdade. Quer dizer. Às vezes não. Bem. E aí olha só o que eles me enviaram. Um livro que eu não sabia que fazia parte dessa coleção. Que é. Sua Filha em Casamento. Cortejo Bíblico no Mundo Moderno. Do Douglas Wilson. Que faz parte dessa coleção. E eles me enviaram também. Olha só. Monergismo meu amigo. Esquizofrenia intelectual. Do Rose John Huston. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Mas é monergismo meu amigo. Não tem como ter erro. Muito. Muito obrigado. As livrarias El Shaddai. Lembre-se. Todos os links vão estar lá embaixo. Na descrição desse vídeo. Mais um livro. Dessa vez eu comprei lá na Antioquia Books. A melhor e maior livraria de Goiânia. Lá na rua 23 no centro. Se você é de Goiânia ou região. A melhor livraria para você comprar livros cristãos teológicos. Até livros da E-Realizações. Livros da Víde Editorial. Tudo você encontra lá na Antioquia Books. Na rua 23 aqui no centro de Goiânia. Eu comprei esse livro aqui. Olha só. Contra a Correnteza. A inspiração de Daniel para uma época de relativismo. Do John C. Lennox. Do John Lennox. Bem. Como é que eu conheço esse autor? Esse autor eu conheço de um debate que ele fez com o Richard Dawson. Ele é professor lá em Oxford. Ele é professor de matemática em Oxford. Mas é um cristão. E ele escreveu esse livro muito interessante. Fazendo um paralelo sobre o livro de Daniel. Então ele vai fazendo ali uma exposição do livro de Daniel. Capítulo a capítulo. E vai fazendo a correlação com o mundo moderno. E eu achei tão interessante. Por exemplo. Em Daniel capítulo 1. Ele vai ter ali vários tópicos. E um deles é. Uma questão de identidade. Uma questão de valores. A visão de mundo da Babilônia. E assim por diante. Olha só. No capítulo 3. Ele vai falar. Quando o Estado se torna Deus. E assim por diante. E aí ele vai explicar toda a lei dos medos e dos persas. O que mais? Jerusalém e o futuro. O que significa 70 semanas. E assim por diante. Pois bem. Eu nunca li nada dele. Mas ele destroçou Richard Dawson no seu debate. Cara. É fantástico como cientista. Não sei se é fantástico como autor. Mas fiquei interessado em descobrir. Então tá aqui. Contra a correnteza. É da CPAD. A inspiração de Daniel para uma época de relativismo. E aí tem uma indicação do Rick Vagin. Rick Vagin. Sei lá. É o da uma igreja com propósito. Uma vida com propósito. Leio tudo o que John Lennox escreve. Esses dias atrás. A Bruna lá do intervalo literário. Tá num projeto de me ensinar inglês. Tadinha né. Ela não sabe o que que é uma pessoa totalmente incapaz de falar outra língua. Que me play very nice. E for a stebe. É... Iraque. Ande... Ande... Saúde e África. Play same. Bem. Mas vamos lá. Porque tem mais livros. Muito bem. Esse próximo livro. Eu comprei em uma compra que eu fiz lá na Amazon. E eu pensei que ele ia me ajudar no vídeo a respeito do purgatório. O livro é esse daqui ó. O Purgatório do Padre Frederico William Faber. Da Ecclesiae. Então eu estava consultando livros católicos que falam sobre o purgatório. Achei esse daqui e pensei que ele iria me ajudar. Mas depois que ele chegou aqui eu descobri que na verdade esse é um livro muito mais voltado para quem já acredita no purgatório. Para quem é católico. Do que uma apologia em defender a existência do purgatório. Então não serviu muito lá para a minha pesquisa. Vou deixar aqui quem sabe alguma pesquisa futura. Bem, falando de católicos. Tenho a minha biblioteca católica. De vez em quando eu dou uma espiadinha lá. E se tem algum livro bonito. Ou algum livro que trata de biografia de algum santo. Apesar de eu não acreditar nas orações para os santos. Eu gosto muito de conhecer a história dos santos católicos. A história de vida deles. E aí quando tem alguma coisa interessante. Eu acabo pedindo essa minha biblioteca católica. Que é um clube de assinaturas. Assim como a Box 95. Assim como o Clube Review lá do 2Ds de Teologia. Só que para os católicos. E eles fazem livros exclusivos. Então você só encontra aquele livro na Box Minha Biblioteca Católica. E aí eu peguei dessa vez esse livro aqui. Capinha Dura. Exclusivo da Minha Biblioteca Católica. História de Santo Antônio de Padra. Escrito pelo Padre Antônio. Ok? É uma biografia de Santo Antônio de Padra. Olha que livro bonito. Muito, muito bom. E também na minha compra lá para a Amazon. Eu acabei comprando esse livro aqui também. Black Hammer. É uma HQ. Era da Destruição Parte 1. Essa é a terceira HQ do Black Hammer. Eu já li a primeira. Eu tenho a segunda aqui. E como ela estava em promoção. Aproveitei então para pedir a terceira. Está aqui também mais uma HQ. E agora vem alguns bons livros escolhidos a dedo. Muito bem. Olha só. Veio para mim esse livrinho aqui. Equilibrista ou equilibrada. É da Ellen Grazielli, Marina Lopes e Rúbia Batista da Renascer. Da Renascer. Da editora Renascer. Eu conheci a Ellen lá no evento onde nós estávamos entrevistando a Ana Carolina Campagnola. Ela esteve aqui em Goiânia. E eu participei lá do evento. Eu fui um dos apresentadores do debate que a gente teve com ela. Com algumas perguntas que nós fizemos a ela. E a Ellen era outra pessoa que também estava ali nos ajudando também a fazer perguntas para a Ana Carolina. E aí a gente acabou se conhecendo. E eu descobri então que ela escreveu esse livro aqui para ajudar mulheres ao invés de serem equilibristas. A terem uma vida equilibrada. E aí eu tenho aqui dois exemplares. Obviamente um ela me deu com o autógrafo para mim. E o outro ela autografou para alguém ganhar. Então logo logo vai ter sorteio lá no Instagram a respeito desse livro aqui. Principalmente para você mulher que está buscando uma vida equilibrada. Eu gostei muito de conversar com a Ellen. Ela tem uma experiência nessa área muito legal a respeito de como ela teve que equilibrar a sua vida. Ela é mulher de um pastor, né? Então é muito interessante. Está aqui os dois exemplares. Um é meu e o outro vai ser de alguém lá pelo Instagram. Se você não segue a gente lá no Instagram é arroba livros e teologia. Olha só. Nós temos aqui também um livro do Pirula. O lançamento da HarperCollins. Darwin sem frescura. Como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade. Aqui nós temos o Pirula, biólogo fenômeno do YouTube. E temos também o outro autor que é o Reinaldo José Lopes. Autor do livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. Bem, por que eu comprei esse livro? Porque é o seguinte. O Pirula tem alguns vídeos em que eu acho que ele confunde a questão científica da questão moral. E eu já disse isso lá no Instagram. Eu não tenho capacidade científica de discutir com o Pirula. Então quando ele fala sobre questão científica não há como discutir porque eu não tenho conhecimento. Mas quando ele pega essa descoberta científica e transforma numa interpretação moral. Aí eu acho que ele se perde e se perde bastante. Ele pega uma coisa que é científica, comprovada. Mas aí ele vai interpretar aquilo como aquilo, por exemplo, guiou a moral humana. Ou como aquilo interfere na moral humana. E aí eu acho que ele se perde e se perde bastante. E aí estou muito interessado em ler o livro dele. Até porque eu tenho um outro livro aqui chamado A Caixa Preta de Darwin. Que é um cientista dizendo como essa questão da evolução e como a ciência evolutiva já está morta. Já existem provas de que tudo aquilo que Darwin pensava, ou essa questão de evolução. Pelo menos se ela existe, ela não é como Darwin imaginava, nem como os cientistas evolucionistas acreditam ser. Bem, eu não sei nada disso nessa questão científica. Mas como eu disse, aqui dentro eu sei que tem muita coisa que o Pirula vai dizer que é descoberta científica. Mas que ele interpreta moralmente ou que influencia a moral da humanidade. E eu quero ver o que ele fala aqui. E também da Rapper Collins vem um grande lançamento. Que lançamentarço, que coisa magnífica fez a Rapper Collins. Olha só. O Robbitt. J.R.R. Tolkien Rapper Collins. E olha só. Dentro dele veio uma gravura de Valfenda. De Valfenda. Terra dos Elfos, né? Cidade dos Elfos. E olha só que legal essa folha de guarda. Dá uma olhada nisso aqui. Terra Média como folha de guarda. Pois bem. Da Rapper Collins também. Lançamento. Esse daqui eu quero reler esse livro ainda esse ano. Eu li ele no ano retrasado, em 2017. E eu quero ler esse ano novamente nessa nova edição da Rapper Collins. E pra finalizar nós temos alguns livros aqui da Editora Vida Nova. Alguns lançamentos da Editora Vida Nova. A Editora Vida Nova lança livros demais, 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 né? São livros muito bons, livros que você quer ter. E eu não tenho parceria com a Vida Nova. Vida Nova. Ah, eu reclamo das folhas brancas, né? Bem, vou continuar reclamando. Mas tudo bem. E olha só. Dá vontade de comprar todos os livros da Vida Nova, mas nós não temos dinheiro pra isso. Então eu vou mostrar aqueles que eu comprei nesses dias. De todos esses lançamentos que saiu aí. O primeiro deles é esse aqui. A Igreja Centrada na Palavra. Como as Escrituras dão vida e crescimento ao povo de Deus. Jonathan Lehman, da Editora Vida Nova. Esse é da série Nove Marcas, né? Eu acho que tem um Bibotalque, a Vida Nova, a respeito desse livro que eu me interessei. Eu acho que foi por isso que eu comprei esse livro. Porque eu me interessei depois que eu vi um podcast a respeito desse livro. Tenho também, da Vida Nova, um livro do Wayne Gruden. Livre Graça. Teologia da Livre Graça. Cinco maneiras em que ela diminui o Evangelho. Muito bem. Esse é um livro que vai falar, acredito eu, sobre o antinomismo. Igrejas que pregam a graça de uma forma extravagante. Onde a pessoa não precisa mudar de vida. E como é, isso atrapalha. Cinco maneiras como isso atrapalha a pregação do Evangelho. E aí eu também comprei o segundo volume desse livro aqui. Imaginando o Reino, a Dinâmica do Culto. Do James K. A. Smith, dos Liturgias Culturais. O primeiro volume dessa coleção é o Desejando o Reino. Agora tem Imaginando o Reino. Desse autor eu já li Você é Aquilo que Ama. Gostei demais. Então preciso ler o Desejando o Reino. Mas já comprei o segundo volume aqui. Porque é interessantíssimo. E pra finalizar, em uma troca com uma tia minha. Ela queria um livro que eu tinha. E eu então passei pra ela esse livro. E ela então comprou um outro livro pra mim. E o livro foi esse aqui. História do Novo Testamento F.F. Bruce. Da editora Vida Nova. Muito bem. F.F. Bruce talvez seja a pessoa mais indicada pra você ler a respeito de formação do canon. E a respeito dessa história do Novo Testamento. Muito bem pessoal. Esses foram os livros que chegaram aqui no canal. Livros que foram comprados, trocados. Tudo isso daí. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou de qualquer um desses livros. Lembre sempre que comprando pelo nosso link você ajuda o nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho. Não saia sem deixar o seu joinha. Fiquem com Deus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.